Oi gente, vamos tentar começar novamente a questão do programa. Acredito que tinha dado problema na base de dados de transmissão do Facebook e agora a coisa se tornou. Estava mandando um abraço para toda a galera que está compartilhando e convidando os amigos e eu gostaria de reiterar que façam isso mesmo porque o assunto é muito interessante. E vamos falar sobre a mutamba na cura do HIV. Quero mandar um abração para a dona Marinette Luisa Ouro, ela que é proprietária da New Life e que faz a fosfo 2 AEP nos Estados Unidos. Que está sendo distribuída como suplemento alimentar com fosfletanolamina dentro do Brasil. Um abração para a Enoelia Kukert, a Mel Mortari, minha comadre, a Alina Suquete Barnett e a Marisa Kowalski que também está na escuta. Pessoal, a Marlene Dalsó, que sempre na escuta também, quero convidar vocês a compartilharem, a convidarem vossos amigos e a gente vai fazer uma frente grande para ir nessa coisa bonita da pesquisa feita pelo doutor Paulo Gouveia, que trata da cura do HIV através de um processo que ele desenvolveu em uma planta brasileira chamada tamba. Um abração para Olivinha Miller, para Silvia Halber, para Denise Soares Souza, para Kelly Gala, Vância Rular, para o Poliandro Tonal, a Tonial que já falei, a Cátara Rosane que está na escuta também, a Vânia Jobim, Valdir Fernando, Ruf, sempre de pé, a ordem lá, meu amigo, meu irmão, a Bete Oliveira, o Hélio Rampon, a Flávia Rodrigues que está lá na granja, o Paulo Gonzalez, Flavinha, manda dizer para mim como é que está a situação da imagem aí na granja, um beijão para ti, o Juarez Bernard lá em Erechim e a Dora Santos aqui em Pelotas, a Deise Weverton Jarosjeski, Jarosjeski, está na escuta, o Amadeus Silveira, pessoal, vamos dizer como é que está chegando a transmissão, é muito importante para nós que vamos começar aqui já com mais ou menos uns 100 canais abertos, está muito rapidamente abrindo os canais, Cristiano Flores, um abração para a tia Cristiana, a Ana Brondani lá em São Francisco de Assis e a Fernanda Dias, Karina Vargas da Silva, diz que agora melhorou muito a transmissão, é muito importante eu saber disso aí, a Flávia diz que está travando um pouco, abração para a Isolde e Valbrink, boa noite para ti, boa noite para a Iri, boa noite para a vó, boa noite para a Lissa, boa noite para toda a garotada de Teutônia, a imagem está legal, abração para a Daíra Souza, Jéssica Adum, grande parceira da rede bempris.com, aliás, a semana que vem, abração para a Sinara Hölscher lá de Erechim, diz que a transmissão está muito boa, a Rose Guimarães em Gravataí diz que a transmissão está excelente, a Kelly Gallas também diz que está boa a transmissão em seu largo, tá bom, então está indo bem a transmissão, Caxias diz que está tudo ok, a Denise Soares Souza, o Vitor Luiz diz que a transmissão está ótima, a Lovani Desvesel, diz que melhorou, a Fernanda Dias diz que em Aldorado está legal, a Janete Ciebem também, Vinícius Severo, Jornal do Povo, diz que está bacana. Vinícius, obrigado pela tua escuta, sabe o carinho que eu tenho por ti, o Vinícius que além de repórter é escritor, escritor de muita qualidade, obrigado Vinícius pela tua parceria, vamos falar aqui sobre uma reportagem, inclusive que uma das primeiras que dei, que saiu no Jornal do Povo em Cachoeira do Sul para toda a Cachoeira e região através do JP, que falou sobre a Mutamba, então Vinícius, bem-vindo, abração para todo o pessoal da redação do Jornal do Povo aí em Cachoeira do Sul, Sabrina Mengual, minha querida irmã, muito obrigado pela tua companhia, Anara Paula Berlet, Toqueto lá do Sarandir, Cris Rocho, meu irmãozão Flávio Prado, que está lá na granja também, cuidando de toda a plantação, beijão para ti irmão. Adelino Zontem, Portão, a Mari Kovoski, lá em Bento, a transmissão diz que está ótima e a transmissão lá em Erechim, pelo Juarez Bernardi, também está nota 10. Três passos, a Eliette Pino diz que está tudo tranquilo. Gente, abração para a Júlia Soares de Livramento, diz que a transmissão está boa, que legal, a transmissão estabilizou o Brasil inteiro, nós somos pessoas aqui de vários estados, como o caso da Ana Gris, a Ingrid, lá de Paial, Santa Catarina, e a Olivinha Miller diz que agora está tudo tranquilo com a transmissão, então vamos começar a fazer a fala sobre a questão da mutamba na cura do HIV, que está indo ao ar aqui, nós temos pessoas também, ao que se vê, de outros países, são três países já diferentes, que já estão aqui também junto com nós, abração para o Guilherme Belé, ele que é dono da Vineria 9, patrocinadora deste programa, a Sônia Terezinha Oliveira, uma boa noite para ti, meu irmão Roque Silva, e a Margarete também, está lá na escuta, Margarete Moura Rodrigues, lá na Ponta dos Nobres, lá na Lavoura, também lá na Granja, beijão para ti, Janete, Margarete, a Neiva Dém, lá de Novo Hamburgo, Claricrasmer, Três Passos, e Teca Correia, lá de Bagé, está ótima a transmissão, assim então, vamos para a ficha, convida e compartilha para que mais e mais pessoas possam acessar, nessas alturas já estamos passando de 10 mil pessoas assistindo o programa, segundo dados do Facebook do Bionpop, para cada pessoa que tu coloca a convidar, fecha uma rede na sua rede, e assim vai fazendo a formação de uma grande rede, aqueles numerozinhos que aparecem ali em cima, na verdade, são canais que vão sendo abertos pelo próprio Facebook, e assim nós vamos aumentando, amigos, por aí afora, a escuta do programa, abração para a minha amiga Cris Rocha e para a Ad também, pessoal, Mutamba é um processo que foi desenvolvido pelo Dr. Paulo Gouveia, ele chama de Projeto Mutamba, e o Dr. Paulo Gouveia é um médico clínico geral, pessoa dedicada e que de família, desde seu avô e seu pai, vem estudando os processos do uso da Mutamba que existe na área de Tocantins, Brasil, para a cura de certas viroses, entre elas, o vírus do HIV que produz a AIDS. Um abração para a Brenda Schwantz, para a Marli Rezende, assim como para a Carmen Garcia Teixeira, lá de Pelotas. Um abração para o pessoal do Hotel Vinocap, lá na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, recomendação minha para que quando tu descer do Brasilzão todo aí, ao ir para a Serra Gaúcha, se hospede de neto no Hotel Vinocap, que tu vai encontrar preço extremamente camarada, condizente com a realidade em um hotel que dispensa comentários sobre luxo e segurança. Gente, convide e compartilhe esse vídeo. Ele é de interesse de todas aquelas pessoas, principalmente as estigmatizadas pela questão do vírus do HIV. Lembrando vocês que a questão do HIV é muito emblemática, principalmente quando se relaciona a essa questão, o grande infortúnio pelo qual passam as pessoas, pelo estigma que sofrem, pelos problemas decorrentes de uma série de discriminações, de discriminações que sofrem em razão de serem portadores do vírus. A gente, inclusive, fazendo agora um pequeno informativo via a Assembleia Legislativa, a gente percebe que tem pessoas que, claro, botam a cara e mostram a cara e dizem que foram realmente curadas pela mutamba. O fato é que algumas que estão completamente bem, saudáveis, com vírus indetectável e algumas até já com exames muito mais aprofundados que só a detecção por exames normais, têm medo de botar a cara porque, afinal de contas, a sociedade os classifica e os julga de uma maneira tão estúpida ao ponto de que eles têm medo de dizer para a família que tem o problema e, quando usam a mutamba, chegam a dizer que é um chá para emagrecimento porque, se a família souber, o põe para fora de casa. Esse é o drama que passa todo aquele que tem a questão do HIV e que conta com família tacanha na sua volta, de maneira que a família não tolera esse tipo de doença. Não esquece de ir compartilhando aí, vai convidando seus amigos, estamos abrindo vários canais e isso vai formar uma rede maravilhosa de pessoas na escuta. Abração para Michele Zimmer, para a Fátima Manzoni, dona da LM Turismo, lá de Nova Esperança do Sul, que faz a excursão de toda aquela região para a cachoeira, para o Valnei Reis. Isso aí é o nosso cozinheiro, chamado Paulo Dias, que está fazendo uma verdadeira forma na cozinha. Abra algumas coisas e, ao mesmo tempo, amanhã compra novo para nós. Ele está fazendo o grude e em casa ele não faz, viu, Vânia? Em casa ele não faz, mas aqui ele faz todos os dias. Então, só para te dar dica, acredito que é importante que tu comece a botar ele no serviço em casa. O Valnei Reis é nosso excursionista, lá de Itacoari, Paverama e Teutônia. Beijão para o meu irmão Mauro Santos, que está lá em Caxias no momento, a Cristiane Casagrande e a Fernanda Dias. Convidem aí mais pessoas e façam com que a gente atinja o maior número possível de amigos na escuta. A Guga Hernandes diz assim, Oi Marlon, boa noite, que alegria te vencer mais a cada dia. Estou no propósito de assistir todos os teus vídeos e ler os livros, como querendo contigo, como aprendo contigo. Deus continua abençoando. Abençoe também a ti, Guga Hernandes. Obrigado pela parceria. Elane Catiúcia Souza Fonseca. Beijão, Elane. Obrigado pela escuta em Cachoeira. Manda dizer para mim aí como é que está chegando na tua casa a transmissão, tá? Cristiane Casagrande. Olha, a Laurinha me mandando beijo. Diz para a Laurinha parar de tu picar nas escadas. Manda um beijão para a Laurinha aí, saudade dela. A Evone Flores também. Enfim, Marlene Vendovato e a Jana Schilling, lá de Sapucaia do Sul. Darlan Kroger. Mutamba, Projeto de Deus. É isso aí, Darlan. Para João Palenar, Adão Moli Cardoso, lá de Piratini. Pessoal, o Projeto Mutamba, eu... Desde março do ano passado, eu venho tocando a atuação do Projeto Mutamba. Depois eu dei um tempo, mas eu não fiquei fora do projeto. Eu adquiri, com o Dr. Paulo Gouveia, o produto Mutamba, e passei para alguns amigos. Dos amigos que passei, só um deles não apresentou um resultado tão satisfatório. Mas agora já deu redução, já deu redução da carga viral. A primeira vez não deu resultado, porque ela estava tomando um complexo vitamínico com fungicida. E aí, não deu resultado, e a gente descobriu o que foi. Começou a usar a segunda vez, e agora, já houve a diminuição da metade das cópias dos filhos. Eu vou explicar toda a situação da Mutamba, que é para ti não ter dúvida, e poder indicar para os teus amigos interessados, porque a cura do HIV existe sim, e existe aqui no Brasil. uma aula que nasce é ciência pura. Eu também sou cientista, embora na área social, com algumas especializações, com uma especialização na área de biotecnologia, de qualquer maneira, eu não poderia deixar de falar sobre a questão da cura do HIV através da Mutamba, como fiz com a fosfetanolamina. Uma dica, um aviso aqui para vocês sobre o programa de ontem da fosfetanolamina, onde eu falei de uma reportagem que a revista é super interessante, ela publicou sobre Abração Podair, a Edite Otônia, e para Raquel Rucins, que é o Diária. Sobre a revista interessante, super interessante, publicou uma revista colocando a fosfetanolamina como uma das grandes ideias mentiras da internet. Tentei falar com o editor da revista ontem, não consegui, e hoje, pela manhã, quando cheguei na Assembleia Legislativa, ligamos para ele. Ele me atendeu, foi muito camarada, ficamos conversando por telefone por 20 minutos, do meu telefone do gabinete, porque é um trabalho público, é um trabalho público nesse caso, e o Alexandre, editor, chefe da redação da Superinteressante, foi muito cortês, muitíssimo educado, e disse que realmente colocaram a fosfetanolamina em um rol comum em que não poderia ser colocado. Admitiu e disse que vai pegar mais dados para fazer, então, uma nova reportagem sobre a fosfetanolamina, que achei de bom tamanho. Vou passar material para ele. O objetivo é esclarecer que a fosfetanolamina é, sim, uma pesquisa séria e fazer efeito. Obrigado, pessoal, da Superinteressante. Voltando, a gente da Mutamba, abração para Dilminês Lânios, a de Palmeiras das Missões e o Arlindo Oro. Abração para a Tia Arlindo. Farina Vargas, nossa parcerona, nossa irmã, que está lá em Cachoeira do Sul. Mutamba. O que é a Mutamba? A Mutamba é uma árvore brasileira. Ela é brasileira. Ela não é só de Tocantins, sede de morada do Dr. Malveira. A Mutamba, minha amiga Juracic, a Mutamba, ela é uma árvore que dá em todo o território nacional e em alguns lugares também da América Latina. Acontece, não esquece aí de compartilhar o vídeo e convidar teus amigos. Estamos a cada momento aumentando mais e mais e mais o número de pessoas assistindo a este vídeo. Sei que em alguns lugares a internet não está boa, mas temos que ser eficazes na situação e ir convidando nossos amigos para que a gente possa formar um grupo cada vez maior de pessoas assistindo ao programa. é imprescindível saber certas coisas no Brasil entre essas coisas. A vergonha que é saber que pesquisas tão fundamentais para a saúde do brasileiro e do ser humano no mundo pode ficar abafada como ficou a questão do projeto Mutamba. Ingenuamente, não ingenuamente porque o doutor Paulo Gouveia é um cientista muito esclarecido, mas ingenuamente no sentido de não entender a parafernária política, ideológica e mercadológica que envolve as situações medicamentosas no Brasil, ele acabou enredado com a coisa agourenta, com a má vontade das autoridades brasileiras na área e por isso mesmo o projeto Mutamba tentou também ser folclorizado para ser ridicularizado como aconteceu com a fosfetanolamina. Eu fui responsável por uma parte do conhecimento sobre a Mutamba no Brasil e posso afirmar para vocês que eu fui mais categórico para poder ser mais enfático agora sobre o projeto Mutamba como fui com a fosfetanolamina sintética na cura do câncer. Elaine, manda dizer para mim como é que está a transmissão aí em Cachoeira abração para Selma Maria Orlando de passo fundo. Gente, o projeto Mutamba começou com estudos feitos pelo pai do doutor Paulo Gouveia dedicado a pessoa maravilhosa aí na área também de farmacologia que desenvolveu boa parte das diretrizes de estudos da Mutamba. O doutor Paulo Gouveia acabou por sintetizar a rota de ação da Mutamba quando descobriu que na verdade o que acontece com a Mutamba é que numa determinada região do Brasil mais precisamente Tocantins mais ao norte de Goiás devido às questões de devido às questões de clima entre outras coisas naquela região desenvolve a planta da Mutamba o ácaro do mosaico uma espécie de fundo esse ácaro do mosaico juntamente com a Mutamba desenvolve um tipo de toxina que é capaz de eu chamo de viricida não é bem essa palavra ela é capaz de matar o vírus do HIV não só o vírus do HIV como outros vírus também é fato que o estudo se deu em cima das questões do HIV descobriu-se em laboratório em estudos aplicados pelo doutor Paulo Gouveia e outras pessoas de sua equipe que o vírus acaba tendo impedida a situação de sua reprodução num processo em que ele ao se desenvolver se dá através da transcriptase reversa porque o vírus no HIV ele tem a capacidade fotogenética ele se reproduz na maneira em que as células se reproduzem e certos linfócitos acabam inativos porque a partir do momento em que ele fica inoculado dentro da célula ele acaba também se reproduzindo junto esse vírus do HIV o que descobriu-se que a ingestão da mutamba preparada acaba por impedir a transcriptase do vírus assim ele acaba logo no começo por exemplo uma pessoa que tem o HIV está com índice de cópias eu não sou eu não vou falar uma linguagem tão técnica ao ponto de não entender eu posso também deixar de falar uma linguagem um tanto quanto técnica porque não tem como ser mais menos técnico que isso mas vocês vão entender não esqueçam de convidar e compartilhar com seus amigos aí eu sei que a internet está um pouco ralada mas esses convites vão fazer com que tu consiga colocar vários amigos e amigas interessadas no assunto vendo o vídeo enfim o projeto Mutamba se estabeleceu em cima dessa tese que foi sendo testada ao longo do tempo pelo doutor Paulo Gouveia em células compostas por vírus e testadas em pessoas voluntárias o resultado é que uma pessoa com HIV com milhares de cópias por exemplo ao usar esse preparado com a Mutamba acaba tendo a seguinte constatação no exame imediatamente feito depois de alguns dias de ingestão no produto a carga viral parece estar lá em cima por que que isso ocorre isso ocorre porque quando a Mutamba começa a agir no sangue do indivíduo a mortandade do vírus fica toda estilhaçada o vírus fica todo estilhaçado no organismo do indivíduo e os exames são feitos em cima de contagens que se dá através de partículas e logo a contagem do vírus sobe passando-se vinte dias a quarenta e cinco dias ao que eu pude ver agora porque eu peguei toda essa teoria toda essa coisa falada e comecei a conseguir para alguns amigos meus a Mutamba e forneci para eles a doação para o meu irmão para o lugar que é a inteira convido e compartilho não esqueça disso quando eu passei para essas pessoas que começaram a usar a Mutamba os processos foram esses primeiro parece que então o vírus tende a aumentar entre vinte e cinco e quarenta dias depois se faz o exame com quase todos os onze que eu passei o produto com exceção de um todos tiveram uma baixa no vírus um deles que tinha cinquenta e seis mil cópias de vírus protestamente falando nos exames feitos pela Secretaria de Saúde do seu município já estava com o vírus indetectável quarenta dias depois nem bem quarenta dias já não estava mais tomando coquetel por várias razões só o uso da Mutamba não foi dito para ele devido a várias reações não estava mais usando coquetel assim reiterou por mais três vezes o exame em todos deu indetectável detalhe o uso da Mutamba fez com que ele começasse a ter qualidade devida não tinha mais gripes não tinha mais problemas de pele o cabelo voltou a ficar normal o peso voltou a aumentar aliás por falar vou falar de um amigo de um amigo meu de uma região de uma cidade grande aqui no Rio Grande do Sul mais precisamente Caxias perto de Farroupilha este além de usar a Mutamba usando a Mutamba percebeu uma coisa inédita um paciente portador de HIV ele assim começou a usar a Mutamba 60 dias depois estava com o vírus indetectável para vocês saberem o vírus indetectável não quer dizer AIDS curada não quer dizer AIDS curada o que quer dizer que o vírus baixou tanto a sua contagem as suas suas cópias que nos exames comuns feitos no Brasil ele passa a ser indetectável então claro que isso não quer dizer cura mas para quem tem 150 e tantas mil cópias passa a não ter a ser indetectável já é um sintoma de que a coisa está andando bom esse amigo de Caxias magrão seco torrado acabou começando a perceber que a balança começou a entortar o ponteiro para o lado de novo hoje ele tem que fazer regime porque senão ele podia ser o rei momo do carnaval em Caxias engordou pra caramba só usando a mutamba bom o próprio desiderato da mutamba é fornecer a pessoa além de qualidade de vida uma condição acessível e profundamente modificadora de comportamento mas acima de tudo curativa e eu fiquei um tempo um certo tempo afastado dessa situação da mutamba na mídia nos bastidores eu estava dele fazer teste com os amigos meus porque o cara que está com HIV ele está para morrer a qualquer momento ele fica suscetível a todo tipo de porcaria ele fica com a vida limitada ele fica estigmatizado ele vira um zumbi social essa é a grande verdade uma pessoa com HIV as outras pessoas não na maioria mas na boa parte dos casos chegam a ter nojo de cumprimentar a pessoa medo receio e essa é a vida a que se expõe aquele que acaba tendo o HIV por isso eu fiquei nos bastidores vendo o que acontecia para não ser vítima de nenhum engodo até porque a fossoetanolamina sintética que o Brasil inteiro e o mundo ficou conhecendo só aconteceu depois que eu e nossos parceiros aqui nessas redes sociais acabaram por assim dizer abração para o Elívio Albrin que lá em Teotônia também e para a Elayne Tunz que está em Salvador muito bom Marli Titz beijão para ti te espero no curso obrigado pela parceria eu fiquei nos bastidores analisando a situação do HIV pessoal o resultado é impressionante existe a cura do HIV no Brasil sim e quando eu comecei a propagar isso aí o doutor Paulo Gouveia foi atendido convidado para participar do programa da Maria Júnior foi brilhante a entrevista dele parabéns ao Amaury Júnior pela decência com que conduziu aquela entrevista o SBT deu um espaço legítimo autêntico bonito para as explanações do doutor Paulo Gouveia o fato é que depois disso tudo a nossa Anvisa teve um problema de diarreia comportamental e resolveu tomar um surto de ditadura e fez uma portaria proibindo falar o nome da Mutamba como uma promessa de cura para o HIV claro que meia dúzia que está lá dentro da Anvisa comandados pelas grandes empresas e corporações farmacêuticas emitiu uma portaria dantesca estúpida e burra para proibir de ser falado o nome Mutamba no Brasil praticamente era isso que eles quiserem e querem mas como sou deputado estadual e tenho imunidade assim como a minha irmã Daniela Santos que em Cachorro do Sul sendo vereadora tem a imunidade material dela fala muito também sobre a Mutamba nós não nos calamos nem um pouquinho sobre isso com isso a Anvisa não contava não só falo abertamente que a Mutamba cura o HIV sim embora possa não ser para todos mas pelo que eu estou vendo faz efeito para a maioria que se comporta em acordo com a dieta preconizada pelo projeto quem não faz de acordo com a preconização do projeto acaba não tendo o resultado esperado e não é desculpa não é desculpa o fato é que os governos pagam muito pelos coquetéis e a máfia dos coquetéis quer ver o doutor Paulo Gouveia no inferno e o mar no dia atrás então vamos pelas veias possíveis dentro da democracia usando para isso a minha imunidade parlamentar que no Brasil tem sido usada para outras bobagens mas que ao pé da letra a gente pode usar para o bem o bem não sei de quem porque o bem é relativo estamos falando aqui do bem das pessoas não do bem da indústria farmacêutica de posse então do cargo de deputado que agora tenho conferido por muitos de vocês que estão me assistindo e aliás a minha bandeira esse dia eu cheguei em Erechim minha amada Erechim que eu sou apaixonado assim como em Bento Gonçalves também aconteceu isso um abração para o meu irmão Neno Soares que está na escuta obrigado Neno obrigado pelo carinho e para Rosa Guimarães também chegando em Erechim um amigo disse assim Marlon o que tu fez pela cidade cara não sabe daquela cidade eu fiz pela comunidade da cidade de Erechim assim como pela comunidade da cidade de Garruchos de Porto Alegre de Salvador de São Paulo nossa mas então o que tu fez eu defendo coisas que servem para a intimidade das pessoas para o social mesmo para as suas deficiências para as suas dificuldades pessoais principalmente na área da saúde as minhas bandeiras e da minha equipe são bandeiras que levantamos que dizem respeito a tudo aquilo que na abrangência serve para todos os seres humanos independentemente de partido ou credo alguém que tem HIV e é evangélico pode muito bem ir na dica do Marlon Santos que tenta ser espírita mas é católico na verdade porque nessas horas nós temos que fazer a comunhão maior de Deus somos todos irmãos independentemente de credo então a minha preocupação não é em mandar uma emenda para a cidade de Erechim de cachoeira de canoas de gravataí de áurea a minha ideia é fazer coisas que fiquem para sempre na história como pesquisas como essas que beneficiam centenas de milhares e milhões de pessoas mas que ficam paradas porque ninguém sabe a minha equipe enquanto eu estou aqui falando tem gente da equipe pesquisando outras pesquisas que são promissoras também e refutam ao mesmo tempo aquelas porcarias que na verdade só querem andar na garupa da gente tem muita gente que depois da força etanolamina e da mutamba vieram para mim para dizer Marlon tu podia anunciar o meu produto eu tenho aqui uma caneta milagrosa eu tenho uma placa não sei o que de cerâmica que tu coloca não sei aonde que melhora tudo pessoal sem um estudo criteriosamente científico e sem um cientista que assine e que me convença eu não vou falar nada está chegando aí uma pesquisa interessantíssima sobre uma planta brasileira conforme falei ontem mas estamos pegando dados ainda a questão da a questão da mutamba ela é comprovada amigos meus dois deles já fizeram até um exame que tem um nome muito esquisito se a Karina puder mandar para a Tchê qual de o nome do exame é aquele exame que na verdade é feito uma biópsia no organismo da pessoa portadora do HIV caso ainda tenha o HIV tem que sentenciar ali a presença dele eles já fizeram esse exame e o exame deu completamente negativo e nos padrões da Organização Mundial de Saúde quem está nesse patamar já pode ser tido como curado pois é o que eles usaram coquetéis não coquetéis não faziam mais efeito para esses dois coquetéis não faziam mais efeito para esses dois coquetéis não faziam mais efeito ô Paulo para de fazer barulho aí eu tenho que fazer assim o programa ao vivo tem um gatinho às vezes dá pau às vezes não é o seguinte ambos pararam de usar coquetéis porque não dava mais estavam com resistência o vírus não respeitava mais resultado acabaram usando só muito tanto agora com exames de biópsia está comprovado eles não tem mais nada exames muito caros que o governo brasileiro não dá o pessoal aí se junta para fazer vaquinha para pagar os exames para essas pessoas enfim estão curados usando a mutamba gente que tinha uma carga viral de acima de 200 mil 150 160 mil cópias e os coquetéis não faziam mais efeito usaram só a mutamba estão bem amigo essa coisa que nos assusta o HIV tem cura o projeto mutamba é autêntico puxei a ficha do doutor Paulo Gouveia os atritos que ele tem são com pessoas de algumas universidades que caçoaram do seu projeto e quando um deles os caçoadores também conheceu todo o projeto calou-se mediante da verdade do projeto e por outro lado acabou traindo o doutor Paulo Gouveia na sua confiança depondo contra o projeto mutamba numa rede de televisão brasileira mesmo depois de saber da verdade mesmo depois de ter testemunhos de fato e de direito com comprovações técnicas e científicas da diminuição dos vírus da indetecção dos vírus aliás ontem eu descobri uma coisa a palavra indetecção não existe no dicionário brasileiro inventei eu acho que eu sou inventor da palavra indetecção então a partir de hoje a palavra indetecção existe eu inventei tem gente aí que está dizendo que eu estou com os olhos lanchado na verdade foi um dia de muito estresse eu fiz quatro provas de faculdade mais a terminação de um TCC de Teologia eu estou terminando agora Ciências Políticas e Teologia já tenho tecnologia superior marketing tecnologia superior de comércio exterior e algumas extensões então a minha vida é muito puxada vocês vão começar a conhecer mais e mais a minha vida agora onde eu vou mostrar detalhes do que acontece na verdade eu não tenho tanta folga quanto para isso ter fato gente é que a Mutamba funciona e amigos meus estão aí para dar amostras disso e eu vou fazer um informativo no meu gabinete pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul porque é uma informação de relevância para todo brasileiro para todo ser humano deste mundo sejam eleitores meus ou não não me interessa são pessoas que não só gaúchas precisam saber dessas informações afinal de contas este programa aqui existe para nós poder divulgar aquilo que a imprensa comum não divulga aonde a imprensa comum não vai eu vou e claro tem pessoas como o Drauzio Varela aquele tio caquético que parece ser médico mas na verdade é um agente funerário fica por aí dizendo que isso não funciona que Mutambi é uma piada e aquele vovô nada contra os vovôs mas aquele vovozinho ele não está batendo bem nos pinos e fica por aí a falar um monte de bobagem principalmente quando ele vê que eu estou dando uma pauleira nas costelas dele sinceramente gente que nem o Drauzio Varela serve como aquela aquele povo que fazia uma coisa que eu acho que o Ari Santos Filho que está aqui do meu lado vai lembrar tinha um povo que era pago para chorar em velório e uns outros que eram pagos para fazer uma ladainha quando o indivíduo estava para morrer pois o Michary esse aí ele incorporou essa coisa e de verdade ninguém tem tanta preocupação com a vida humana como parecem ter e eu não podia me frustrar de dizer para vocês que esses amigos em que tatei com a Mutamba não estão bem estão melhor e não bem e já vou começar a caminhar também para o exame cabal de biópsia que tem um nome específico e que eu não não tenho aqui para dizer de tão chato que é de dizer mas que comprovará que ele não tem mais nada vamos supor que a Mutamba não melhorasse cabalmente a pessoa mas e a qualidade de vida que passaram a ter depois do uso da Mutamba tinha quatro amigos meus que não iam mais na praia há dez anos e foram agora felizes sem feridas nas peles sem feridas na pele e sem uma série de outras coisas que indelevelmente marcam as pessoas que possuem o HIV já num estado bem avançado quantos amigos e personalidades perdemos no Brasil assim extemporaneamente muito antes do tempo e o projeto Mutamba na verdade existe há mais de oito anos já e vai para uma década e aí está aqui do nosso lado cientista brasileiro não tem valor só tem valor o pseudo cientista brasileiro que é aquele que chancela ou não coisas que grandes empresas dando-lhe dinheiro fazem com que ele assine cientistas de verdade como o doutor Gilberto Xerice na pílula do câncer como o doutor Paulo Gouveia no projeto Mutamba são relegados à sorte de qualquer jeito sem apoio de governo sem apoio político isso tudo se dá porque se a cura do câncer está ao alcance uma fatia de mercado cai se a cura do HIV acontece outra grande fatia de mercado cai nós estamos aqui à mercê do mercado violento que infelizmente ali ó a Loiris Zancanella disse assim as carpideiras são as mulheres que choram em velórios são as profissionais do luto carpideiras isso aí obrigado Zancanella obrigado as carpideiras pois o doutor Drauzio Varela é uma carpideira é uma carpideira gente eu não podia deixar de dar essa notícia e dizer que a partir de agora se preparem vocês todos serão convidados para participar de uma reunião em que programadamente vou fazer com o doutor Paulo Gouveia aqui no Rio Grande do Sul na Assembleia Legislativa que aliás um estado que abraça grandes causas de autoridades especiais que aqui pelo menos nesse estado são humanas são profícuas são acima de tudo muito crentes nos avanços tecnológicos e científicos no Brasil e quando o doutor Paulo Gouveia confirmar a data eu vou convidar vocês todos a se fazerem presentes e gostaria que vocês fizessem como fizeram para o doutor Paulo Gouveia para o doutor Gilberto Xerici e sua equipe fizessem uma grande frente comigo para nós parabenizar uma pessoa de um coração tão bacana de uma dedicação tão exclusiva e que promete dar a cara do Brasil caso ele tenha suporte para aguentar o tranco até lá porque o que tem acontecido ultimamente é a possibilidade de que de certa de que cientistas brasileiros como o doutor Paulo Gouveia como o doutor Gilberto Xerici acabem abandonando o Brasil porque o Brasil país de costas largas também é país que por ser de costas largas aqui entra coisa de qualquer jeito nós brasileiros somos vitimados pela ganância de ganhos estratosféricos de várias empresas principalmente de farmácias e que o governo brasileiro fiscaliza assim sendo esse Brasilzão não cuida de ti como tu mereces e por isso mesmo cientistas como eles acabam indo embora do Brasil até para países árabes muitas vezes porque lá são valorizados é uma pena nós temos que batalhar por eles e uma forma de batalhar por eles é dando-lhes apoio é abraçando as causas entre no projeto Mutamba consiga para o teu amigo para a tua amiga não vai te aprender e uma dica no final é que tu que participa de grupos do HIV não fique duvidando do que eu estou falando os grupos a maioria dos grupos que trabalham em prol de pessoas com HIV na verdade são patrocinadas por farmácias indústrias farmacêuticas aliás como acontece com o câncer no fundo no fundo são pagos também para duvidar banalizar e ridicularizar e menosprezar qualquer produto que venha na tentativa de curar o HIV por isso abre teu olho as pessoas curadas estão aí quero conhecê-las abra um desafio estou durante a semana na Assembleia Legislativa do Estado pronto e ávido para te receber e te mostrar os resultados cabais da Mutamba na cura do HIV Dr. Paulo Gouveia parabéns pela sua eficácia pela sua pertinência parabéns a todos aqueles parceiros que usaram a Mutamba e estão botando a cara a tapa muito obrigado por vocês estarem também ajudando o Ari Santos Filho e a Karina Vargas a montar esse informativo que vai ser de grande importância para a comunidade gaúcha brasileira sobre todos os detalhes e os aspectos da Mutamba ah desculpa com a Anvisa a Anvisa disse que não pode falar sobre a Mutamba a Anvisa vamos dar um chá de Mutamba com a Anvisa aliás quando a gente transacionar com a Anvisa temos que usar camisinha porque a Anvisa está tapada de vírus principalmente na área mercadológica propinológica entre outras coisas do gênero jabá coisa parecida só pode ser então cuidado quando tu transacionar com a Anvisa use o preservativo que lá não tem Mutamba que cure obrigado pela audiência nada que não tem que que Obrigado.